E vamos falar das festas de fim de ano. Pois é, falta muito pouco para o Natal e para o Ano Novo. Época de muitos presentes e de comidas também, né? Mas o ideal é comemorar sem gastar muito, não é mesmo? Por isso, a gente preparou uma reportagem para você economizar sem perder o espírito dessas festas. Faltam poucos dias para as festas de fim de ano. E o assunto na boca do povo é economia. Pelas ruas, muita gente já anda planejando o que fazer para ficar bem longe dos prejuízos. Em casa, nós compramos, nós juntamos todos, pegamos um montante de cada um e compra o presente. Então, aí todos dão um presente só, para cada um da família. Cada um leva um prato e fazemos aquele banquete que não pesa no bolso de ninguém. A comemoração, que tem como tradição presentes, lembrancinhas e uma ceia farta, precisa ser pensada nos mínimos detalhes. Por isso, Leonardo, que é dono de um buffet em Arasatuba, vai explicar para a gente o que fazer para que não haja desperdício de alimentos nesta época. Faz uma listinha, pega as receitas na internet, vai para o supermercado com a listinha para não comprar nada mais nem nada menos, não esquecer. O grande segredo também é tentar ir no supermercado antes da semana do Natal e do Ano Novo. Porque nessa época, os supermercados sabem que todo mundo vai comprar e os preços estão lá em cima. O arroz, a gente costuma indicar uma porção de 15 gramas de arroz por pessoa, que é mais ou menos um punhadinho de mão fechada. De carne, nós indicamos aí 300 gramas. E aí, como é final de ano, o pessoal abusa bastante da carne de porco, do frango. E 300 gramas é uma média mais que suficiente. Se você for pensar em colocar uma massa, também pense em 200 gramas por pessoa. Que, vou dar um exemplo de uma lasanha, seria um quadradinho de um dedo, mais ou menos. O refrigerante, nós indicamos de 800 ml a 1 litro por pessoa. Uma boa dica também é tentar dividir os custos. Além de calcular o consumo de bebida e comida por pessoa, uma dica que faz toda a diferença é usar e abusar das frutas e das sobremesas simples. Se você for montar uma boa mesa de frutas, use frutas da época mesmo, as que estão na promoção no supermercado. Eu tenho certeza que se você abusar na variedade, na hora de montar a sua mesa de frutas, é praticamente impossível você montar uma mesa feia. Há pouco tempo atrás, eu comprei um pozinho. Você encontra em qualquer supermercado que você faz o sorvete na sua casa e fica uma delícia. É um pozinho, é só acrescentar leite, bater com a batedeira ali e levar ao freezer. É muito barato, acho que sai em torno de 5 reais um pozinho e faz, rende muito. Mas é na hora de presentear um amigo ou um familiar. Será que dá para economizar? A gente convidou um economista para tirar essa dúvida. Amigo secreto é algo tradicional para a gente, na família, no trabalho, entre outros lugares, entre os amigos também. Isso aí é assim, quanto mais amigo secreto a gente participa, mais presentes a gente compra. Só que a gente tem que ver que a gente também vai ganhar muitos presentes. Será que esses presentes eles vão ser? Então é sempre a ideia de uma lembrancinha, dependendo do poder de cada um, de aquisição, é sempre a ideia boa da gente participar, da gente ser feliz, da gente comemorar. Só que lembrando que o ano que vem é um ano que já começa com os gastos maiores, IPTU, IPVA e outros gastos com quem tem filhos, material de escolar. Então a gente vai gastar bastante dinheiro.